Eu gosto de dinheiro, dinheiro é bom demais, dinheiro é bom pra tudo, tudo, tudo nesse mundo, né? Mas hoje eu estou recebendo nosso especialista, o Anderson Diniz, que vai falar um pouco mais sobre os riscos do cartão de crédito. Então roda a nossa vinheta aí do Manhã Negócio, simbora! Chega simbora aqui pra cá, e aí meu amigo, tudo bom Anderson? Tudo bom, bom dia? Seja bem-vindo, hoje vamos falar sobre cartão de crédito, né? Muito bom falar. Mas cartão de crédito é bom também, né? Ou não, é um vilão? É um vilão, viu? Pra quem não sabe usar, é um vilão, um vilão terrível. É mesmo, tem que ter muita cautela na hora de usar o cartão de crédito. Então senta aí pra gente bater um papo sobre esse assunto, e vamos simbora! Você que está aí em casa, pode participar junto com a gente também, se você tiver alguma dúvida, manda pra gente aqui sua pergunta, fica à vontade, a gente vai deixar o WhatsApp aqui, até porque o Anderson está aqui pra tirar as dúvidas também de vocês, né? Você que está aí em casa, participa junto conosco. Às vezes você tem aí uma perguntinha sobre o cartão, o que faz com o cartão de crédito. Ó, cuidado na hora de usar o cartão de crédito, porque tem que ter o dinheiro quando chegar o cartão pra pagar, entende? Então cuidado pra não usar mais do que deve, né? Isso, Anderson? Isso mesmo. Por que que o cartão de crédito pode ser um vilão? Explica pra gente. É, a maioria das pessoas, começar com um bom dia a todos que estão nos assistindo mais uma vez, e já agradecer, Marília, porque assim, depois da primeira entrevista, o Instagram bombou de... Já vai estar aqui, claro, pra quem está em casa, né? Quem quer tirar dúvidas, vai lá no meu Instagram pessoal, que é AndersonDenisPB, certo? Porque tem muita gente tirando dúvida no Instagram de vendas da Picard, então segue lá o Instagram AndersonDenisPB e lá eu vou tirar suas dúvidas. Então falando sobre o cartão de crédito, Marília, a grande maioria das pessoas, elas gastam mais do que deveria gastar. Então vem aquela promoção, opa, aquela bela promoção, vamos lá, vamos gastar. Vamos gastar, vamos comprar, né? Mas aí a gente tem que pensar no amanhã. É verdade. Às vezes a gente usa mais do que deveria, e tem cartões de crédito, Marília, que além do limite que ele já tem, ele ainda tem um limite extra. Ou seja, a pessoa que vai fazer a compra, ela, além de utilizar o limite todo do cartão, ainda usa o limite extra. Aí acaba se endividando. E fica aquela bola, né? Fica aquela bola de neve. Né? Dívida em cima de dívida, em cima de dívida, e você não terminando com as suas dívidas, porque realmente, né? Se não souber usar direitinho, fica assim. O que que acontece, Marília? Essas dívidas por cima de outra dívida, acaba ele indo procurar um empréstimo. Ele já tem a dívida do cartão de crédito, que ele acabou não conseguindo pagar, aí vai procurar um outro meio para pagar essa dívida, ele usa o cartão de crédito demais, aí acaba indo procurar um empréstimo. E hoje, Marília, existem algumas credoras que facilitam a troca do limite do cartão de crédito por dinheiro. Porque, assim, o empréstimo no cartão de crédito, ele não é permitido pelo Banco Central, mas a troca do limite do cartão de crédito, existem algumas empresas que são credenciadas a fazer isso. Então, tem algumas empresas que são credenciadas e elas trocam o limite do cartão de crédito por dinheiro. E daí, esse é um grande vilão, o cartão de crédito, mas você tem que ter cuidado, a cautela de usar o cartão de crédito. O valor que você possa chegar, eu posso gastar mil reais, eu vou conseguir pagar esses mil reais, para você não chegar, além de estar devendo o limite do cartão de crédito, e ainda procurar um outro empréstimo. E aí, com o cartão de crédito, Marília, existem vários riscos e a gente tem que ter muita cautela a usar o cartão de crédito. Até porque, quando você faz o empréstimo, você tem que ter aquele compromisso de também pagar o seu empréstimo, né? Exatamente. O mês sai tudo certinho, porque tem os juros, tem tudo direitinho, minha gente. Então, tem que saber que usou, pagou, cartão de crédito também, usou, no final do mês chegou a continha, tem que ter o dinheiro na conta para pagar. Então, cuidado demais. A gente já falou sobre isso aqui várias vezes, porque é importante que a pessoa entenda o que você ganha e quanto você pode gastar. Ele quer gastar mais do que, né? Mas, querência, ah, mas estou de carro novo, sei lá, novo, celular doando, carro doando, eita gota. Aí, às vezes, você não sabe, né, quanto está devendo aquela pessoa ali. É aquela história, né? Às vezes, a grama do vizinho, você acha que é melhor do que a sua, né? Porque ele está de carro novo, porque ele está com o celular novo, porque ele está andando assim, assado, viajando, não sei o quê. Mas, às vezes, ele está cheio de dívida. Está cheio de dívida, está endividado. É, não? Muitas vezes, está muito adívida, está muito endividado e a gente não sabe. E, Marília, só para responder uma pergunta de um seguidor que foram repetidas vezes essa pergunta. Anderson, se eu for numa credora e trocar o limite do meu cartão de crédito por dinheiro, eles podem tirar foto do meu cartão? Eles podem tirar foto da minha identidade? Ó, poder, eles não podem. É. A gente sempre indica, respondendo aos seguidores, ó, essa prática não é legal, certo? Porque, assim, você vai lá, Marília, vai fazer o empréstimo, vai trocar o limite do seu cartão de crédito por dinheiro. Aí você passa lá toda a documentação, mas aí depois Marília vai embora. E quem fica com seus dados? O que é que ele pode fazer? Então, isso vai ser um tema para a gente abordar na próxima entrevista. Esse risco com o cartão de crédito, com essas fotos, com essas comprovações, o que é que ele pode fazer diante desses dados? Então, a gente tem que prestar bastante atenção. Maravilha. Bora para a pergunta aqui, ó. Quais são os riscos de quem nunca lê contrato? Tem gente que pega o contrato, já vai assinando, não lê? E aí, Anderson, quais são os riscos? Marília, essa é uma boa pergunta. Porque, assim, a grande maioria dos contratos são contratos longos. Sim. Você tem várias folhas para ler e, às vezes, a gente, por preguiça, com pressa, sempre muito corrido, a gente acaba não lendo o contrato. É verdade. E isso é muito perigoso. E aí, tem muita coisa para ler. Ah, vou ler não. Vou ler só isso aqui, tá bom. E não ler todo o contrato, né? Exatamente. Mas aí, você tem que entender que você está fazendo uma dívida, certo? Na medida que você chega numa financiadora, numa credora, num correspondente bancário, você está assumindo uma dívida. Qual a dívida que eu estou assumindo? Quais os juros que eu estou pagando? Então, muitas das vezes, eu vou lá pegar o aposentado, o pensionista que está agora nos assistindo, eu vou lá fazer o empréstimo lá na Paycard. O que a Paycard faz por você? A Paycard senta com você, com muito cuidado, com muita cautela, explica quantas vezes for necessário esse contrato. Porque depois, Marília, que você assina o contrato, eu estou falando para o banco, eu estou falando para o banco que está tudo certo, que eu estou de acordo com aquele contrato. E a grande maioria das pessoas, Marília, não lê e acaba depois, ah, eu fui lesado, ah, eu fui enganado. Não, você não foi lesado, você tampouco foi enganado. Estava lá o contrato na sua frente para você ler o contrato, para você observar, para você tirar suas dúvidas e você não leu. Você falou para o banco, você disse ao banco, eu estou de acordo, então vamos prosseguir com esse contrato. Uhum, não leu, é o palco mesmo, meu filho. Aí depois não fica aí chorando com o leite derramado, viu? Bora lá, me pedir a foto do meu cartão, certo? E aí, dá ou não dá? Ó, isso é um assunto bem delicado. Na minha empresa, na nossa empresa, na Paycard, a gente não fica com nenhuma documentação com relação à foto do cliente. Por quê? Porque é uma orientação do banco não passar essas fotos. Aí, veja bem, a gente passa a foto pelo WhatsApp, passa a foto por e-mail. Então, assim, quem fica com os meus dados, quem está ficando com a minha documentação, o que é que ela vai fazer depois com essa documentação? Então, a gente vê muito, Marília, reclamações no sentido de dizer que eu fiz um empréstimo hoje, mas de repente apareceu um outro empréstimo. É... Como que apareceu esse outro empréstimo? Talvez o seu cartão aí, viu? Vai dar a foto pra tu ver. Tem que prestar atenção, porque existe hoje uma modalidade de vendas que é a venda digitada. Então, eu, diante de posse dos documentos necessários, eu posso fazer uma compra em qualquer local. Eu posso usar esses dados que eu já tenho, que você já deixou lá as fotos, tudo certinho. Eu posso usar esses dados e fazer compras. Mas, de repente, chega lá a compra no meu cartão de crédito. Marília, Marília está aqui em João Pessoa, Marília comprou lá em São Paulo, em Natal. Como é que pode? Como é que Marília comprou? Isso já aconteceu comigo muitos anos atrás. Quando você... Ah, eu vou comprar, por exemplo, eu ia na farmácia. Ah, eu vou comprar um remédio. Mas aí, ah, não quero ir na farmácia não, mas vou ligar. Aí você ligava, ele pedia todos os dados do seu cartão de crédito. Eita, menina, oxe, não tinha outra história, não. Não dava uma semana, meu cartão já tinha sido feito compra de vários lugares, que não era eu que fazia. Então, assim, era um risco muito grande. É tanto que eu comecei a notar que quantas... Quantas vezes eu não fiz isso, né? De mandar. E aí, quando eu via, meu cartão vinha sempre em umas compras bem estranhas, sabe? E aí dizia, rapaz, tá estranho isso. O que fazer, Marília? Outra vez no posto de gasolina também aconteceu isso, de clonarem o meu cartão lá e fazerem compras em outros lugares. Então, tem que ter muito cuidado para não estar passando, né? Principalmente aquele número, os três numerozinhos, que é o código. É o principal. Não dá até o código. Esconde se você for mandar, sei lá, uma foto, né? Esconde pelo menos o código, porque pelo menos isso aí é mais difícil de clonar, né? De comprar. O ideal é que você não mande foto, tampouco pelo meio de WhatsApp, porque aí esse compartilhamento de dados, ele pode ser muito rápido. Imagina só que eu mando uma mensagem aqui para a Marília aqui no WhatsApp, a foto do meu cartão, Marília, de repente, já manda para fulano e de repente esse compartilhamento já está na mão de pessoas que não deveriam estar. Aí pronto, aí se torna um perigo. Cobrança extra sobre empréstimo. Muitas perguntas sobre isso. Muitas perguntas. O seu Francisco lá de Pilar, está lá no interior e ele não tem condições de vir a João Pessoa para fazer o empréstimo e acaba sendo intermediado por terceiros. Ele vem a João Pessoa, ele faz o empréstimo, chega na financiadora, faz o empréstimo tudo certinho, paga todas as taxas que o empréstimo cobra, mas daí a financiadora fala para o seu Francisco, ó, tem uma taxinha extra aqui de R$ 500,00 e quando o dinheiro cair na sua conta, a pessoa vai ter que fazer um PIX para mim. Pode fazer isso? De maneira nenhuma. Porque a financiadora, quando ela faz o empréstimo, lá já estão todas as taxas, lá já estão incluídas a recorrência que a financiadora ganha. Então, assim, de maneira nenhuma, a pessoa que vai fazer o empréstimo, ela tem que pagar nenhuma outra taxa. De maneira nenhuma. A gente vê muitos anúncios, Anderson, de empréstimo, né, na rua, às vezes vê no muro, vê uma faixa, né, faça o seu empréstimo, né, tipo assim. Tem que ter cuidado também, porque a gente não sabe quem é aquela pessoa que está ali por trás, né, daquele anúncio. Tem que ter muito cuidado antes de fazer o empréstimo com qualquer pessoa, né. Muito cuidado. Mora você aí procurar empresa, credenciada, uma empresa séria, uma empresa que já faz isso há muito tempo, né. Acontece muito, Marília, inclusive há uns 15 dias atrás, aconteceu que tinha uma empresa que trocar o limite do cartão de crédito por dinheiro aqui no centro e estavam trabalhando, de repente a empresa sumiu, desapareceu. Então, assim, se houver uma contestação, aonde eu vou procurar essa empresa, se ela sumiu? De repente a empresa volta. Então, você que está assistindo nesse momento, tenha muito cuidado, porque assim, como eu sempre falo, você sai e os funcionários da empresa ficam. Então, na medida que você sai e está lá seus dados, as fotos do seu cartão, o que é que pode acontecer? Então, assim, eu sempre recomendo, busque orientação sobre a empresa, há quanto tempo ela está no mercado, qual a credibilidade que ela te passa. Então, a gente tem que ter muito cuidado. A minha empresa, ela já está há quase 10 anos, Marília, no mercado e a gente vem atendendo de forma personalizada a cada cliente. Eu, particularmente, gosto muito de receber o cliente, de entender a sua história e a gente acaba se envolvendo emocionalmente. Não sei se é tão bom assim, mas eu sou assim, eu gosto de me envolver com a história do cliente, saber por que ele está precisando daquele empréstimo, qual a finalidade daquele empréstimo, para que você vai usar. Eu vou dando as orientações. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado com relação a essa documentação, ao cuidado de saber quem é a empresa, quem são os funcionários, há quanto tempo está no mercado. Então, a gente tem que ter essa cautela para poder fazer um empréstimo de uma forma correta e com segurança. Maravilha. Tem pessoas que cobram taxas após a concretização do empréstimo. E aí? É uma... A questão das taxas, né? Que você falou que não é, né? Não sei, acho que não é correto, né? Não, não é correto. De maneira nenhuma. E você já disse que já está inclusas as taxas, né? Já estão todas as taxas inclusas. Nenhuma empresa, ela pode fazer uma cobrança extra sobre o empréstimo. Então, assim... Então, não faz. Não faz, de forma alguma. A gente vê muitos cartazes, Marilho, muitos anúncios. Então, assim, a grande maioria hoje dessas empresas que estão com cartazes, com anúncios, não são credenciadas, nem tão pouco habilitadas para fornecer esse serviço. A minha empresa, ela tem um banco por trás dela. A gente trabalha com a troca do limite do cartão de crédito, mas a gente tem um banco, que é o Banco Novo Saque. A gente faz toda a transação através do banco. Então, tenham cuidado. Marilha, hoje a gente vê muito pessoas fazendo empréstimo no meio da rua. Está lá, para na rua e faz o empréstimo. Então, assim, se você já conhece a empresa, se você já confia na empresa, a empresa já tem muitos anos, e você quer fazer um atendimento rápido, ali, vou para o trabalho, mas ali tem uma pessoa credenciada, habilitada para ali atender com rapidez, mas com segurança, você pode fazer. Agora, existem inúmeras empresas e a gente tem que ter muito cuidado ao realizar esse empréstimo. Maravilha! Tem que ter cuidado mesmo, porque vocês também de empresas, né? Tem que ter muito cuidado, por conta que tem que saber a quem também está emprestando. Exatamente. Pegar a documentação, saber quem é essa pessoa que está pegando o empréstimo, para ver se ela realmente vai pagar direitinho. Já aconteceu de a pessoa pegar o empréstimo e aí pronto, não conseguir pagar? Ó. E aí faz como, quando a pessoa não consegue pagar? Nesse quesito, Marilha, quem faz o empréstimo consignado, ele está consignado na folha, ele não tem como pagar. Mas o que acontece é que na troca do limite do cartão de crédito, tem pessoas que fazem a troca do limite do cartão de crédito e acabam não pagando o cartão de crédito. Então, essa dívida vai para a credora, certo? Como da mesma forma, o cliente que não fez o empréstimo, aí eu não fiz o empréstimo, a quem eu vou recorrer? Apareceu lá uma dívida para mim que eu não fiz essa dívida. Se for no cartão de crédito, ele tem que procurar a credora responsável, não a loja onde foi passado o cartão, ele tem que procurar a credora onde foi passado esse cartão para ele e aí vai haver uma contestação. O cliente vai provar que não passou o cartão de crédito e a empresa que passou o cartão de crédito vai provar que o cliente passou. Então, existe essa disputa pela prova da transação. Maravilha. Vamos deixar aí...